O que é isso? Eu tenho necessidade de dinheiro. Eu tenho muito dinheiro. Eu não sou um avocat, eu sou um criminel. Ninguém sabe o quanto de dinheiro há em circulação no mundo. É por isso que o governo quer fazer disparaître o caixa. Controle tudo o resto. Em corrupção, não há mais. Só há como... A queda do Império Americano. 18 de abril em cinema.